Fala pra mim, diz a verdade O que mudou assim, de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, o corpo cruzado E a gente não consegue se entender Porque não me telefona, tem notícia de você Fica ao menos pra dizer Que o melhor é esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração dividem dois na sua falta Uma parte é o começo, a outra o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Coração dividem dois na sua falta Na sua falta Na sua falta Fala pra mim, diz a verdade O que mudou assim, de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, o corpo cruzado E a gente não consegue se entender Porque não me telefona, tem notícia de você Fica ao menos pra dizer Que o melhor é esquecer É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração dividem dois na sua falta Coração dividem dois na sua falta A parte é o começo, a outra o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração dividem dois na sua falta 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 É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração dividem dois na sua falta A parte é o começo, a outra o fim A parte é o começo, a outra o fim